Música 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 Gimana mas, kesan-kesan yang pertama kali masuk bungur? Ya, masih nyaman sih Música 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 O que é que é que é que é? o 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 Já até o terminal Malang, até o final Jumbo? Jumbo 646 Jumbo 646, mas não é? Jumbo, não é? Certo muito, já é o ato Apertei, já é o ato Seja com o ato Seja com o ato Seja com o ato Certo, já é o ato O ato de 30 mil reais R$1,00 Recomend, não? eu recomendo sim, mas também não tem ter escolha mas, mas, a pena, você não tem o ôper eu não tem o ôper porque o ôper o ôper que não tem o ôper então, não tem que pagar com o ôper é importante o ôper de ôper e agora, é só tudo isso de eu e agora, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.